Boa tarde nível 1, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Se cuidando, lavando bem as mãozinhas, isso é muito importante, para que logo, logo, se Deus quiser, a gente possa estar junto aí na escola de novo, combinado? Dando sequência às nossas videoaulas, hoje a prof trouxe a apostila de artes, aquela apostila grande, a apostila cores do mundo. Nós fizemos a primeira atividade em sala de aula, vocês estão lembrados? Nós misturamos as cores vermelho, amarelo e azul, e nessa mistura, nessa explosão de cores, nós fizemos aqui, nesse quadradinho, a inicial do nome de vocês, isso mesmo. Cada aluno, cada amiguinho, cada coleguinha, depois dessa mistura de cores, a gente foi lá e fez a inicial do nome de vocês. E foi uma atividade muito legal, muito bacana, muito divertida de fazer. Nós fizemos com tinta guache, estão lembrados? Foi bem legal. E dando sequência, nessas atividades que a gente vai estar utilizando as cores, tem a atividade lá na página 3. Essa atividade é bem legal também, é uma atividade bem colorida. Aqui a gente observa três amiguinhos, três coleguinhas, com lápis na mão, com canetinha, com giz de cera, observando os balões. São vários balões, várias cores, estão bem coloridos esses balões. E o que vocês vão fazer? Cada um de vocês vai pedir ajuda para o papai, para a mamãe, para quem estiver com vocês em casa nesse momento, ajudar vocês a circularem, fazer um círculo ou fazer um X em cima de cada balão, de cada cor preferida que vocês gostem. Então, vocês podem fazer mais de um, mais de dois, mais de três balões, podem circular quantos balões vocês quiserem. É uma atividade muito legal, uma atividade bem colorida. Tenho certeza que vocês vão adorar fazer essa atividade. E além de vocês circularem aqui na apostila de vocês, vocês também podem fazer numa folha de papel sulfite, numa folha branca, ou numa folha colorida, ou até mesmo numa folha de caderno, podem fazer mais balões. Eu fiz alguns balões aqui, numa folha branca de papel sulfite, e eu posso pintar esses balões, ou com canetinha, ou com lápis de cor, ou com giz de cera, ou então rasgar pedacinhos de papéis coloridos e colar com a cola bastão, ou com a cola líquida, em cima desses balões. Posso deixar eles com uma única cor, ou posso deixar eles coloridos. Ah, prof, mas eu não tenho papel colorido. Não tem problema. Pode fazer com algodão. Se vocês tiverem algodão colorido, podem usar também. Ou até mesmo pedacinhos de papel crepom. Vocês vão pegar o papel crepom, fazer as bolinhas, e podem estar colando também em cima desses balões. Essa atividade é uma atividade opcional, que vocês podem estar fazendo pra estimular bastante as cores, pra vocês irem fixando bastante as cores que a gente vai estar trabalhando durante o ano. E essa atividade da apostila é muito legal. Pode ver que tem várias cores, cores super coloridas, e vocês vão gostar muito de fazer essa atividade. Depois de pronta a atividade de vocês, mandem as fotos pra prof lá na agenda, que a prof quer ver vocês fazendo atividade. É uma atividade muito legal, e vocês vão gostar muito. Combinado, galerinha? A prof tá com muita saudade de vocês. Se cuidem. Beijo grande. E até mais, nível 1. Tchau. Fiquem com Deus.